E veja agora o encerramento da primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada no estado de Alagoas. Na ocasião, a conselheira federal, Fernanda Marinella, presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, leu a carta de Maceió durante a cerimônia. O documento destaca a continuidade das políticas de inclusão feminina no âmbito da ordem e da política no Brasil. Os desafios da mulher advogada no século XXI no Brasil e no mundo. Este será o tema debatido agora no encerramento da palestra da primeira Conferência Nacional da Mulher Advogada. As ministras Delaide Arantes do Tribunal Superior do Trabalho, Luciana Lócio do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, proferiram as palestras de encerramento. Os juristas debateram os desafios da inclusão feminina e as principais conquistas. Nós precisamos falar, nem que seja rapidamente, sobre as grandes conquistas que nós mulheres já tivemos. O direito ao voto em 1932 é um deles. Os direitos trabalhistas e sociais que vieram com a CLT em 1943. A Constituição de 1988, que elevou ao nível constitucional diversas garantias fundamentais, direitos humanos, sociais. A eleição pela primeira vez na história de uma mulher, presidenta da República, a presidenta Dilma Rousseff. A aprovação da lei Maria da Penha. E a aprovação da lei de incriminação do feminicídio. E a política de cotas para o AB, reafirmando aqui, elencada como conquista das mulheres. Mas são muitos os desafios da mulher no século XXI. E para isso, e para enfrentar esses desafios, nós mulheres precisamos planejar, nos unir, intensificar a luta para avançar mais e para consolidar as conquistas que nós tivemos até agora e a nossa democracia, conquistada a tão duras penas. O momento que nós, mulheres, passamos, ele é muito... é único. E o Brasil, em que pese no que toca a justiça eleitoral, o direito eleitoral, o Brasil ter uma eleição de vanguarda, ser um país que domina e que realiza a maior eleição informatizada do mundo, eu saí do Equador, assim, muito triste, porque eu percebi que o Brasil ainda está muito atrás no que toca a representação de gênero na política. Nós ainda temos que caminhar muito, mas muito mesmo. Porque, saibam as senhoras, que nós temos, no Legislativo, na Câmara dos Deputados, nós não temos nem 10% de representantes mulheres. Temos 9,9%. Eu não arredondo para 10, não. Porque é 9,9%. Nem 10% nós temos. A mulher é o início da construção da vida. A mulher é o início e o papel fundamental na própria família. A mulher é o esteio e o apoio na construção de uma sociedade orientando seus filhos. É este o papel que a mulher tem como mulher, como mãe, como cidadã e como profissional. A mulher não renuncia a nenhum dos poderes. O homem, não. Basta dois ou três poderes, ele se perde no caminho e na chegada. A mulher não deixa de ser mulher, a mulher não deixa de ser mãe, a mulher não deixa de ser esposa e a mulher não deixa de ser profissional. E grande parte faz bem e muito bem. O vice-presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamaica, também presidiu a cerimônia de encerramento e afirmou que a conferência foi marcada pelo compromisso da entidade. Nós tivemos a oportunidade de consolidar no âmbito do nosso sistema, no âmbito legislativo, no âmbito das obrigações nossas enquanto integrantes do sistema OAB, a obrigatoriedade dos 30% de gênero, porque nós queremos, sim, cada vez mais, mais mulheres na OAB. E este é o compromisso que nós assumimos. No final, a advogada Fernanda Marinela leu a carta de Maceió. Reafirmando o papel essencial das mulheres advogadas na concretização do Estado Democrático de Direito, propomos as seguintes ações. Instituir o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. Apoiar e fortalecer o movimento Mais Mulheres na OAB para a efetivação da participação e representação das mulheres advogadas em todos, em todos os órgãos que entregram o sistema da ordem dos advogados do Brasil. Participar das campanhas de ampliação de participação das mulheres nos espaços de poder, intensificando o apoio ao movimento Mais Mulheres na Política, promovido pela Justiça Eleitoral e pela bancada feminina do Congresso. Uma pauta rica para um fortalecimento da mulher advogada. Começo de uma quebra de paradigma, porque vai se concretizar quando efetivamente as mulheres brasileiras ocuparem o espaço que lhe cabe. Passou para a gente nesses dois dias uma sensação de dever cumprido, que a comissão está fazendo um papel fundamental. E acreditamos que os resultados a partir de agora serão bem diferentes e positivos. Estamos dando espaços pequenos, curtos, seculares. Agora um prazo maior. Vamos fazer o Brasil inteiro depois do exterior. Aliás, o nosso caminho agora é o mundo, né? Então vamos ser mulheres advogadas cosmopolitas e quem sabe conquistar o mundo. Mas eu acho que é necessário essa motivação mais, essa visibilidade maior para que se reconheça o trabalho extraordinário da advocacia feita pelas mulheres a nível nacional. Esse é um marco, porque a partir dessa eleição nós vamos concretizar a mudança da norma na ordem, que significa dizer 30% de mulheres nas chapas da eleição que acontecem agora. Então esse era o momento de mobilização de todas as mulheres, para se conscientizar, para participar, para efetivamente assumir o seu espaço. Nós temos hoje a convicção de que nós estamos avançando fortemente na busca de uma maior participação das mulheres no âmbito do nosso sistema, do sistema da ordem dos advogados do Brasil. Mais mulheres na OAB, mais mulheres na política, mais mulheres construindo a história deste país. O novo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, tomou posse na última semana, em cerimônia no STJ. Ele foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff no início de maio. O ministro ocupa vaga destinada a desembargadores federais, aberta com a aposentadoria do ministro Arnaldo Esteves Lima. Reinaldo Antunes atuava no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O presidente nacional da OAB, representantes dos três poderes da República e personalidades da comunidade jurídica e da sociedade civil, estiveram na cerimônia. Na posse, Reinaldo jurou cumprir a Constituição e as leis do país. O presidente da Casa, ministro Francisco Falcão, definiu Reinaldo Antunes como um jovem experiente e brilhante. E com sua diretoria, consultores jurídicos e professores de direito, a entidade sediou o seminário sobre os 10 anos da Lei das Parcerias Público-Privadas, Avaliação e Perspectivas, que reuniu especialistas no tema para debater os rumos da respectiva legislação. Sancionada em dezembro de 2004, a Lei Federal 11.079 instituiu as normas gerais para licitação e contratação das parcerias. O presidente nacional da OAB classificou o evento como de fundamental importância para o debate acerca da legislação. A Lei das Parcerias Público-Privadas completou 10 anos, repleta de desafios. As PPPs podem ser consideradas como um novo mecanismo de financiamento do setor público, já que caberá ao parceiro privado arcar com os custos de implantação e operação do serviço público concedido, estando os aportes de verbas públicas condicionadas ao efetivo início da prestação dos serviços. E por hoje é só. Você pode acompanhar mais informações e notícias no site oab.org.br. E na semana que vem tem mais. Eu espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho